E depois de dois meses de instabilidade no transporte público de Catanduva, parece que a situação começa a entrar nos eixos. A empresa ViaSol assumiu de forma emergencial hoje o transporte na cidade. Quem precisou utilizar o transporte coletivo hoje em Catanduva enfrentou um pouco de dificuldade, principalmente em relação aos horários dos ônibus. Atrasou um pouquinho cedo, né, de manhã, mas... Tá bom, só que tinha que baixar um pouquinho, né, a tarifa também foi muito cara, né. Eu acho que deveria baixar a tarifa, né, tarifa pelo menos uns 3,50 seria bom, né. Eu acho que uma cidade do Porto de Catanduva, 4 reais a passagem, eu acho que é muita coisa. A empresa está atuando na cidade com 17 veículos e mais 3 reservas. Os ônibus são aparentemente novos, com até 9 anos de uso, e o contrato emergencial que foi firmado com a empresa ViaSol é de 180 dias. Fim dado o prazo do contrato, caso a gente não tenha definido a licitação para a contratação de nova empresa. Aí tem que ser feita uma nova cotação de serviços para que continue a prestação. Pode ser que nesse interesse, isso acabar acontecendo, mude a empresa. A adaptação com a nova empresa vai exigir paciência de quem utiliza o transporte. Um mutirão foi montado para realizar o cadastro das pessoas que têm o desconto ou gratuidade. Para isso, eles têm que comparecer aqui ao terminal de integração de Catanduva, nos trazer RG, CPF e comprovante de endereço para todos os tipos de cartão. Agora, se ele for um estudante, precisa também a declaração da escola. Se ele for o idoso, o deficiente, ele precisa de um atestado médico. A novela do transporte público de Catanduva começou quando, no dia 15 de dezembro, encerrou o contrato com a empresa Jundiá. A prefeitura precisou, de forma emergencial, assumir o serviço com a frota do município. Foram poucos ônibus para atender a demanda da cidade. Depois de muitas reclamações, a empresa Tambaú assumiu o transporte em 7 de janeiro, também por meio de um contrato emergencial. Mais reclamações. Os ônibus eram velhos e viviam quebrando. A empresa não ficou muito tempo e a prefeitura teve que utilizar os ônibus do transporte escolar novamente. Poucos veículos e horários que dificultaram a vida de quem necessita do transporte. Um novo contrato, então, foi firmado com a empresa ViaSol, que deve permanecer até que a licitação para a contratação definitiva de uma empresa seja feita.